O que aconteceria se pudéssemos lembrar de tudo, absolutamente tudo, é a matéria da BBC News, mundo, que veio para a BBC Brasil e que agora eu passo a fazer a leitura reativa sobre este artigo científico, ou seja, com várias pessoas falando, com várias pessoas tendo informações e misturando tudo e virando um grande artigo espetacular, que hoje merece esse artigo. Hoje eu leio o dia 12 do 8, mas independente de quando você ler esse artigo vai ser para a história, é um dos melhores artigos, eu passei o olho muito rápido e vi que esse artigo vai ser um artigo para a história, olha lá, vamos lá. O que aconteceria se você lembrasse de absolutamente tudo, BBC News Brasil, você gostaria de recordar cada detalhe da sua vida? Essa é a pergunta... Pedro Raul Monturo Martinez, Antônio Preto, Clara e Julia Maia Arellano, que são The Conversation da BBC News Mundo, provavelmente do pessoal, pelo nome do pessoal da BBC Espanha. Vamos lá, grande artigo, aqui que começaram a ler, nossa, começaram a ler. Olha, lembrar de absolutamente tudo seria incrível, não é? Kunz, o memorioso, pode não ter a mesma opinião, olha só que legal. Aos 19 anos, ele bateu a cabeça com força ao andar de a cavalo e quando voltou a si percebeu que havia adquirido o incrível talento, ou talvez maldição, de lembrar de tudo o que Perpare percebia ao seu redor. Abre aspas Essas memórias não eram simples, cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas e assim por diante. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entre sonhos, duas ou três vezes havia reconstruído um dia inteiro, nunca havia duvidado. Mas cada reconstrução exigia um dia inteiro. No entanto, Kunz não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer as diferenças, é generalizar, abstrair. Olha o termo que magnífico aqui, olha. Vou ler de novo. Pensar é esquecer as diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo lotado de Kunz, só havia detalhes, quase imediatos. Olha aí o primeiro ponto já, como é ruim ter memória, grande memória. E só lembrar mesmo o que é importante. Palomão, o memorável, aqui é o tópico. Na realidade, Kunz nunca existiu. Ao menos fora da mente prodigiosa do escritor argentino Jorge Luiz Borges e do conto Kunz ou Memorioso, publicado em 1942. Eu não conheci esse ponto e eu vou atrás. Kunz ou Memorioso. Vou ler hoje, mas por mais extraordinário que possa parecer, houve alguém muito parecido no mundo real. Inclusive eu vou ler aqui, eu vou deixar gravado aqui. Vou atrás depois e após eu terminar essa leitura reativa, vou fazer a reação amanhã, domingo, hoje é sábado, amanhã é domingo eu passo esse conto. Independente do tamanho, duas, três horas de leitura que a gente está fazendo, nenhum problema. Estamos falando de Solomon Cherosky, um memonista profissional russo que viveu em Moscou na primeira metade do século XX que foi estudado pelo neuropsicólogo Alexandre R. Luria. Seu livro, A Mente de um Memonista, de 1968, descreve exaustivamente esse caso e é considerado uma joia da literatura científica. Chereskibesky conseguia lembrar uma, com precisão, longas sequências de letras, números e palavras que mostravam para ele apenas uma vez, mesmo décadas depois e sem ele. A memória de Solomon poderia ser descrita como fotográfica, pois tudo que ele via, lia ou ouvia se transformava em memória que ele percebia claramente com o olho de sua mente, como se estivesse realmente vendo. Aqui tem uma foto que ele escreveu. fenômeno conhecido como sinestesia. O próprio Solomon, olha aqui, tem escrito diferente, né? Solomon, Salamão, esqueci, errado, hein, BBC? Escreveu como se lembrava das listas das palavras. Um parênteses, eu raramente faço aqui a correção de algumas coisas, às vezes passa mesmo, né, a hora de escrever, mas muitas vezes eu vejo, mas eu passo reto. Mas esse errou o nome próprio da pessoa. Salamão. Salamão. Vamos lá. Salamão. Normalmente sinto o sabor e o peso da palavra e não tenho mais nada a fazer se ela se lembra de si mesma. Pinto uma coisa amanteigada escorregar pela minha mão, feita de vários pontos muito claros, que formigam um pouco a minha mão esquerda e já não preciso mais. No entanto, Salamão quis e tinha uma incapacidade de extrair os significados dos textos, prontos de entender os duplos sentidos de poesias, piadas ou provérbios e até de fazer raciocínios lógicos e matemáticos. Além disso, Pera Vizca tinha dificuldade para lembrar rostos e vozes de outras pessoas. Podemos tirar uma conclusão deste caso. Uma memória superlativa não parecia implicar maior inteligência ou melhor capacidade de raciocínio lógico ou abstrato. William James, um dos pais da psicologia contemporânea, já havia apontado no final do século XIX, que não lembrássemos de tudo seríamos tão deficientes na maioria das vezes como se não lembrássemos de nada. O resultado paradoxal é que uma condição para lembrar é que devemos esquecer. Olha... Tópico. Uma enciclopédia de arrependimentos. Outro caso bem conhecido parece apoiar a ideia de que uma maior capacidade de memória não necessariamente leva a uma memória melhor. Nascida em 1965, Jill Price é uma americana que consegue lembrar com riqueza de detalhes e com a mesma intensidade emocional da primeira vez tudo o que aconteceu em sua vida. Nossa, isso é uma desgraça. Essa condição é conhecida como hipertimesia e envolve uma memória autobiográfica exacerbada que se torna disfuncional e patológica. O principal problema é que Jill não controla o acesso a essas memórias. Em vez disso, ela a sobrecarrega quando ela se depara com um encontro ou outras memórias vinculadas. Isso é uma desgraça. Abre aspas. A maioria das pessoas considera isso uma benção, mas eu chamo de fardo. Explica ela. Abre aspas de novo. Todos os dias eu repasso toda minha vida na cabeça e isso tá me deixando louca. Olha aí a Jill. Que pena, Jill Price. Mas tudo bem, é um fardo que você consegue carregar. Quando lendo. Ela ainda consegue se lembrar de cada uma das vezes em que sua mãe lhe dizia que estava engordando na adolescência. Com o mesmo fardo emocional que você tinha então. Nossa, isso é horrível. Uma crítica dessa magnitude horrível. A memória dela se tornou uma enciclopédia. Enciclopédia. De arrependimentos que a persegue frequentemente. O caso de Jill Price foi exaustivamente investigado pela disciplina de Neurologia e ela mesma escreveu um livro contando sua história. Os testes de inteligência apontaram que elas têm uma capacidade intelectual normal, embora sejam detectadas algumas deficiências no pensamento abstrato e outras funções executivas. Como podemos ver, uma memória ilimitada não nos torna mais inteligentes ou infelizmente mais felizes. As pessoas costumam dizer que o tempo custa tudo, cura tudo. Mas no caso de Jill Price, os momentos ruins de sua vida estão sempre vivos em sua cabeça. Pena. Um exemplo aqui, porque a memória é boa, mas ter memória de tudo é horrível. Tópico. Os campeões mundiais de memória. Ah, isso aqui eu vou conhecer essas pessoas. Eu li muitos deles. Um caso bem diferente é dos memonistas profissionais, aqueles pessoas que memorizam longas listas de números, palavras ou datas a uma velocidade vertiginosa em campeonatos de memória. Por mais surpreendente que pareça, a maioria desses prodígios não tem memória qualitativa diferente da de um de nós. É porque é técnica, né? É até fácil aprender. Na verdade, eles atingem esse grande desempenho de memória treinando várias horas por dia durante anos. A história de Joshua Fuller, um jornalista seduzido pelo assunto ao fazer uma reportagem e que um ano depois foi proclamado vencedor do United States Memory Champion 2006, que é bastante ilustrativa. Qual era o seu segredo? Treinamento maciço em regras memônicas, conforme descrito em seu divertido livro Os Desafios da Memória. Mais um livro aqui. Já tem uns três livros aqui, né? Só nesse artigo aqui de hoje, eu já tenho uns três, quatro livros que eu quero ler. O curioso é que, além das informações específicas para os quais são treinados, esses profissionais cometem os mesmos erros de memória que os demais mortais. Eles esquecem aonde estacionar o carro ou o aniversário de um amigo como qualquer outra pessoa. Na verdade, os casos de memória fotográfica genuína são tão extraordinários que não representam um fenômeno estaticamente relevante à população. Tópico. Se lembre de esquecer. Olha que legal. Voltamos à pergunta do início. O que aconteceria se pudéssemos nos lembrar de absolutamente tudo? A pergunta é interessante porque nos permite questionar a própria natureza deste processo mental tão importante em nossas vidas. A memória não é um registro preciso e muito menos literal da realidade, nem um arquivo histórico do passado. Não é reprodutivo, mas reconstrutivo. Abstrai, resume, esquematiza, constrói e generaliza a partir do momento em que a informação é adquirida. Que frase. Que frase. Não é reprodutivo. A nossa memória. Não é reprodutivo ou reprodutiva, mas reconstrutiva. Abstrai, resume, esquematiza, constrói e generaliza a partir do momento em que a informação é adquirida. Perfeito. Assim que lemos ou ouvimos um texto, esquecemos muito das palavras reais que foram usadas. É assim que destilamos a essência da mensagem, o nuclear, o simbólico, o interessante. Muito bom. Aqui, para quem está nos acompanhando apenas com o som, eu trago aqui uma... Ah, BBC, né? Claro. Traz a imagem de uma árvore prendendo as suas folhas para crescer novas folhas. Eu acho que não existia no mundo melhor exemplo do que esse. Perdemos algumas folhas velhas para reconstrução. Se as folhas velhas ficarem, as novas não virão. Perfeito. Continuando a lendo sem o espetáculo, agora até o final. A memória se desvincula dos detalhes, se torna abstrata, se torna semântica desde o início de sua obra. Essa é a maneira pela qual uma memória saudável é ativa e se adapta às demandas de um ambiente de mudança. A memória fotográfica, nos pouquíssimos casos descritos pela ciência, pode ser considerada uma aberração por excesso da memória. Ou melhor, uma aberração do esquecimento. Porque esquecer, apesar de ser uma má impressão, é tão necessário quanto acordar para permitir que a memória use as informações do passado de forma adaptativa para viver no presente e antecipar o futuro. Nossa senhora, que artigo é esse? Que sensacional. Então, agora você já sabe. Nunca esqueça de lembrar... Pedro, Raul, Montoro, Martinez e Julia Maia Ariliano são professores titulares. Antônio Prieto Lara é professor assistente de PHD no Departamento de Psicologia básica da Universidade Nacional da Distância, UNEP, em Madrid, na Espanha. Sabia que era isso? Acho que era o nome. Esse artigo foi publicado originalmente no The Conversation e compartilhado aqui com uma licença Creative Commons pela BBC News, depois do BBC Brasil. E aqui eu faço a leitura reativa para vocês com a cortesia que eu faço para as pessoas, onde eu aprendo um pouco e também costumo passar um pouquinho do que eu aprendo todos os dias um pouco. Desculpa o chroma key, que está horrível, mas eu estou tentando acertar os erros também de microfone, essas coisas todas também, que os aparelhos são bem ruins, mas todos os dias um pouco de informação, um pouco de cultura, um pouco de divertimento, um pouco de tudo. E você está tudo. E isso é tudo. Eu acho que a gente quando faz tudo, vai ter aquelespte. E aí